Pois é, senhores, quando a gente pensa que não dá pra piorar, piora. A CD Projekt Red foi alvo de um ataque hacker e os hackers alegaram ter pego os códigos fontes de todos os jogos da desenvolvedora, tá? Quem deu a notícia pra gente foi a própria desenvolvedora em seu Twitter. Eles revelaram no dia de hoje que foram vítimas de um ataque cibernético. O grupo hacker alega possuir vários documentos da desenvolvedora, como de administração, recursos humanos e investidores, além de terem encriptografado todos os servidores da empresa. A CD tem 48 horas pra pagar o resgate. Caso isso não se cumpra, todos os documentos serão vazados para jornalistas de todo o mundo. Deve ter coisa muito suja debaixo dos panos aí, hein? Os hackers também comentaram que se os documentos forem vazados, a imagem da CD Projekt Red ficará pior do que já está. Rapaz, o que tem nesses documentos que pode fazer piorar a imagem da CD Projekt Red? Será que esse vazamento realmente foram hackers? Será que foi intencional? Será que algum funcionário da CD... Não sei, né? Tô supondo aqui. O que você acha? Não vou nem colocar mais suposições, né? Mesmo com as fortes ameaças, a desenvolvedora disse que não vai pagar o resgate dos sequestros de arquivos. E enfatizou que nenhuma informação vital de usuários, como endereço e cartão de crédito, foram vazados. Então, galera, vamos ver aí, acho que dentro de 48 horas, se não pegarem esses caras, eles devem vazar aí para todo mundo os arquivos da CD Projekt Red. Então, vamos ver o que tem de pior, né? Que vai manchar ainda mais a imagem da CD. E, ó, EA deve decidir nessa semana se o Anten vai morrer ou vai viver, né? A gente sabe que a EA tá desenvolvendo aí o Anten Next, né? Uma atualização, o Anten 2.0, pra melhorar as coisas do jogo, né? Dar a volta por cima do que foi o fracasso do lançamento do game lá em 2019. E segundo um jornalista muito famoso do Bloomerang, né? O Jason Schreier, a diretoria da EA deve se reunir ainda essa semana com as 30 pessoas que ainda trabalham no Anten Next, né? Pra saber se vão deixar eles trabalhando ou se... Galera, olha, obrigado, vamos encerrar isso daqui por aqui e bola pra frente. Vamos ver o que vai acontecer, né? Galera, os deals with gold estão no ar, tá bom? As ofertas valem do dia 9 hoje até o dia 16 de fevereiro. Então, se você tá curioso pra saber, tem jogos com 15% de desconto a 90% de desconto. Se você tá curioso pra ver que jogo que tá na lista, tá aí embaixo nos comentários, no primeiro comentário fixado e na descrição desse vídeo, um link que te leva direto pra matéria com os descontos. A E3 2021 deve acontecer de forma digital novamente, né, galera? Três dias de evento digital, segundo o que foi sondado aí por repórteres americano, com o documento da Entertainment Software Association, que é uma associação comercial dos desenvolvedores de jogos lá dos Estados Unidos, né? Essa associação propôs pra todos fazerem uma cobertura digital de três dias, né? Entre os dias 14, 15, 16 e 17. Com início, sendo que o dia 14 é um pré-show, tá, galera? Com início às 10 da manhã e finalização às 22 horas no horário de Brasília. Vale lembrar que muitas desenvolvedoras estão deixando a E3 pelo preço absurdo de caro cobrado pra se divulgar algo por lá, né? Dizem que pra você ter uma conferência na E3, você é cobrado um valor de mais de seis dígitos, né? Então, vamos aguardar pra ver o que acontece, né? Isso não afeta a Microsoft, até porque a Microsoft já faz a conferência dela separada da E3, acho que desde 2016 ou 2017, não me recordo o ano. Quem sabe, deixa aí embaixo nos comentários. Mas a Microsoft faz sempre as conferências dela no próprio teatro, né? No teatro da Microsoft lá em Los Angeles. E Minecraft Dungeons atingiu 10 milhões de jogadores. Rapaz, é muita gente jogando Minecraft, né? Pra comemorar isso, a Mojang liberou pra todo mundo um presentinho. A desenvolvedora deu uma capa nova e também um patch, né? Pra você, um patch, uma companhia pra você jogar lá no jogo. Segundo eles, com todos os jogadores somados, o tempo de batalha com os soldados do Ark Illager somou mais de 6.660 anos. É muito tempo na batalha, né, cara? Pelo amor de Deus. Enfim, esse foi mais um vídeo aqui na Central Xbox. Antes de ir, eu quero mandar um salve pra galerinha que jogou comigo o Raybon6 Siege, tá? O AugustoGamer74, o Deismos7s, o GelsioMiguel e o Whiskin... o Skinny... o Skinny... o Skinny... acho que é assim que se pronuncia o nick dele. O Luanzou com zero e o Luanzou normal, rapaz. Tem dois Luanzou que jogou comigo lá. Se você quer jogar comigo também no Xbox, main de JTF86. Só me adicionar que a gente bate um papo e jogar qualquer jogo que eu esteja jogando e você também. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Fui!